10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, vai, 30, e atenção ligeiramente tarde, direita 3 menos, faixa e é estreito, atenção que vai fechar e é estreito, 30, direita 4 menos a fundo, 15 a travar forte e cedo, esquerda 2 mais e pisa cedo, 20. Direita 4 a fundo, 20, e trava forte, direita 2 e enrola, 2 e enrola, 20, vai em cima, esquerda 2, sai, direita 3 a fundo, 20, direita 3 mais e insiste, e esquerda 4, e mete esquerda 4, 20, mete esquerda 4, 20, direita 4 a fundo, 20, e atenção direita 4, menos rápida, não corta, 10, e esquerda 3, não corta estreito à saída, 3, não corta estreito à saída, 20, direita 2, e atenção ao interior, 20. Entre a tarde, direita 3 menos e fica, e cedo esquerda 3, menos faixa, 10, 3, menos faixa, 10, cedo, esquerda a fundo, e direita 4, menos a fundo, 10, e cedo direita 4, menos, 10 a travar, direita 3, vai, 10 a travar, direita 3, 10, esquerda 2 mais longa, é redonda e fecha, é longa, redonda e fecha, 40. Lá em cima, atenção, segura, esquerda 3, e direita 3 mais, não corta, e esquerda 4, menos, curta, e direita 3 menos, não corta e não abre, não corta e não abre, para direita 2 mais, fecha, e esquerda 2, pisa cedo, 20, faz bem, direita 3 mais a fundo, com esquerda 3 mais a fundo, e muda de estrada, 20, e atenção lá em cima, topo sobre esquerda 3, 10, não corta, direita 2 mais, e atenção à saída, 10, esquerda 4, menos a fundo, insiste, e esquerda 5, 10, direita 3 mais, insiste, 3 mais, insiste, e no túnel esquerda 4 a fundo, insiste, 15, e trava cedo, direita 3 curta, não abre, escorrega, 20, esquerda 4, menos a fundo, 40, e atenção, esquerda 5 a fundo, com direita 4 mais a fundo, 30 à vista, lá em baixo, atenção, esquerda 4, menos, não corta, 4 menos, não corta, 20, esquerda 4 a fundo, 30, e atenção à travagem, esquerda 3 mais, fica, e direita 2 mais, segura, 2 mais segura, pisa cedo a abrir, 20, esquerda 4 a fundo, segura, não abre, atenção aos passeios, sai a travar, esquerda 4, e lá em baixo, a travar forte, esquerda 2 mais, 20, direita 3 faixa, direita 3 faixa, com esquerda 3 mais a fundo, longa e faixa ligeiramente, com direita 3 mais longa, rápida e faixa, 10, esquerda 3 mais rápida, com ressalto e não abre, sem à vista, por fora, esquerda 4 longa, 2 vezes, faixa e mete no túnel, mete na segunda, 80, direita 3 mais e faixa, 3 mais e faixa, e esquerda 4 menos a fundo e fica, 15, é fácil, a fundo 15, direita 4 curta, passa a fundo, com esquerda 5 a fundo, 10, a travar, esquerda 3 mais curta, com direita 2 mais, mais é puta e não abre, 2 mais, mais é puta e não abre, aqui, 50, esquerda 4 menos, 4 menos, e ligeiramente tarde, direita 3, vai fechar em 2 mais, segura e não corta, vai fechar em 2 mais, segura e não corta, 10, esquerda 3 menos longa, sempre a fechar, 10, e atenção, direita 2 mais longa, 2 mais e alonga, vai passar a 3 a fundo após o caminho e não corta, 15, direita 4 menos rápida, 10 a travar, esquerda 2 mais, segura e não abre, 2 mais segura e não abre, e esquerda 3 a fundo, 20, direita 3 menos, segura e fica, esquerda 3 mais, longa e faixa, 3 mais longa e faixa, com direita 3 rápida e cedo, 10, direita 3 mais, longa, longa, fecha e insiste, 3 mais longa, longa, fecha e insiste, sem até a casa, e atenção, e atenção, esquerda 3, 3, vai passar a 4 a fundo e atenção à saída, 80, a fundo 80, esquerda 3 mais, 20, ligeiramente tarde, direita 2 mais, 2 mais, e direita 3 mais a fundo, e cedo esquerda 2 mais, para a direita 1 queixo por fora, não corta e não abre, 100, lá em cima, ligeiramente tarde, topo com esquerda 2 mais, mais, fecha e mete no portão, 80, 2 mais, mais, fecha e mete no portão, 80, e atenção, direita 3 mais rápida e fecha, 3 mais é rápida e fecha, 30, direita 3 menos, não corta, 3 menos, não corta, e esquerda 3 mais a fundo, e direita 3 fecha, com esquerda 3 mais rápida, e direita 2 mais, curta fecha, 2 mais, curta fecha aqui, sem esquerda a fundo, 40, e tarde esquerda 2 mais redonda, tarde esquerda 2 mais redonda, 10, direita 3 menos, longa, 3 menos, longa, vai fechar em 2 mais, vai fechar em 2 mais, e esquerda 2 mais, não corta, e direita 2 mais a fundo, 30 até lá abaixo, e atenção, direita 3 menos e fecha, 3 menos e fecha, 10, esquerda 2 mais e fica, com direita 3 a fundo e insiste, 20, segura a esquerda 4 a fundo, com direita 4 menos, a travada, direita 3, longa, fecha em 2 mais, não aberto, vai fechar em 2 mais, e esquerda 4 a fundo, 20, direita 3 menos, segura e é puta, 3 menos, segura e é puta, e esquerda 2 mais, sempre dentro, 2 mais sempre dentro, sai direita a fundo, 30, faz bem direita 4 menos a fundo, 10, e no cruzamento direita 3 mais, longa, longa, abrir e fecha, é longa, longa, abrir e vai fechar, para esquerda 3 menos, 10, 3 menos, 10, e atenção, engana, direita 2 mais e segura, vai em cima, 2 mais e segura, sai esquerda a fundo e não corta, 20, esquerda 3 mais a fundo e segura, 10, esquerda 4 menos, segura, 4 menos, segura, e cedo o topo com direita 4, com a travada, esquerda 4 menos, e cedo a direita 2 mais, não abre, com tarde, esquerda 3 menos e fecha, 10, esquerda 2 mais, cedo, esquerda 2 mais, e direita 3 menos, a fundo longa, para esquerda 3 mais, não corta, 3 mais, não corta e fica, direita 2 mais, mais, 2 mais, mais, para cedo, direita 2 mais e fica, com esquerda 2, 10, direita 2 mais, pesa cedo a abrir, 20, atenção, esquerda 3 menos, 3 menos, 10, direita 3 a fundo, 20, 3 a fundo, 20, topo com direita 4 a fundo, 60, e a travada forte, topo com direita 4, 15, e atenção aos passeios, direita 3, atenção aos passeios, direita 3, para esquerda 3 menos e segura, e atenção, escorrega 10, esquerda 2 mais, 2 mais, 10, direita 3, e direita 1 gancho, direita 3 e vai virar para a direita, para a direita, 1 gancho, sai esquerda a fundo, 10, esquerda 3 menos, segura, colando e fecha, atenção, com direita 4 menos a fundo, 20, na casa, direita 3, não corta, e cedo, esquerda 3 mais, 2 vezes, 3 mais, 2 vezes, e trava forte para a esquerda, 2 mais, sempre dentro, 2 mais, sempre dentro, e esquerda 2 mais, sai direita a fundo, esquerda 4 a fundo, 100, e a travada pela esquerda, trava forte, topo com direita 4, e trava forte, esquerda 3, e esquerda 3 menos, não corta, 20, vai para a esquerda 3 menos, não corta, 20, trava forte, e a direita 2, e não abre, 2, e não abre, 20, esquerda com direita a fundo, 20, e lá é baixa, atenção, esquerda 3 segura, e atira fora, 3 segura, e atira fora, e esquerda com direita 3, e direita 4, com esquerda 3 mais a fundo, 40, é fundo 3 mais a fundo, 40, 8,56, melhoramos 4,8.